Olá eu sou o Silk. Quando recebi o telefonema Silk quer dizer ao festival da canção eu fiquei muito contente porque o festival da canção tem sido uma história bonita da música em Portugal. O processo criativo foi muito rico, tinha cerca de 5 músicas já compostas e quando recebi o telefonema percebi que não era nenhuma daquelas. É uma música que é urgente o mundo ouvir porque apela-me a uma mudança e ter esta música com uma carga poética tão grande foi um desafio e esta música tinha que ter verdade, não podia ser de outra forma. Se a minha canção fosse uma cor, eu acho que tinha muitas cores e se a minha canção fosse um lugar era uma casa em onde cabemos todos. E tem solo, tem gospel, tem funk, eu espero que as pessoas gostem e dançem em primeiro lugar. E aí